Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu braço do eu, gente. Eu esqueci que eu tomei... Eu esqueci que eu tomei a vacina hoje, a terceira dose, e ela tá dolorida. Enfim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e já se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vim fazer um vlog, mas hoje é um vlog mesmo. Vocês estão vendo que eu tô segurando a câmera, a câmera tá se mexendo, porque eu tô segurando ela aqui na mão. Então, vocês sempre me perguntam sobre a minha impressora. Ah, qual a melhor impressora e tal, e tal, e isso e aquilo. Então, hoje eu resolvi fazer um vlog mostrando a minha impressora pra vocês, pra vocês saberem o que é tanque de tinta. Muita gente não sabe o que é tanque de tinta, o jato de tinta e a minha cachorra tá atacada, mas tá tudo bem, porque vlog é isso. Então, eu vim mostrar pra vocês... Gente, deixa eu trocar de braço, porque esse braço aqui tá doendo um pouquinho, então eu vou segurar com ele, porque eu gosto de mexer e eu mexo outro. Também soltei um vlog lá no outro canal mostrando que eu fiz um alongamento de cílios, caso vocês gostem de ver esse tipo de vídeo. Vou deixar o link aqui pra vocês irem lá no outro canal assistir, tá? E também se vocês me falem aqui se vocês gostam de vlog pra me trazer mais, enfim. Mas eu vou aproveitar, vou mostrar a minha impressora pra vocês, pra vocês verem que não é nada de outro mundo, que impressoras tanque de tinta são comuns, não tem nada de, ai, impressora super específica, pra personalizar, assim, não, 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 não. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Então, como vocês sempre me perguntam qual a minha impressora, a minha impressora é essa, ó. A L395, ó. Ela abre. Tá dessa forma aqui, ó, o papel, tá? Então, o papel, a gente coloca o papel aqui e ele vai sair aqui, tá? Aqui tem o botão do Wi-Fi, tá? Aqui é o botão de liga e desliga, botão do Wi-Fi. Esses botões aqui é pra gente cancelar, tipo, esse daqui é quando você quer escanear algo preto e branco. E esse daqui é quando você quer escanear algo colorido. Então, você coloca aqui no scanner, escaneia e já imprime. E esse daqui é quando você quer cancelar, vamos supor que você começou a imprimir alguma coisa, você quer cancelar, você clica nesse botão e aí você cancela a impressão, tá? Aqui eu vou abrir pra vocês verem, ó. Ela é assim, o scanner dela. E aqui, ó, ela abre essa outra parte aqui, abre, ó. E aqui é a parte de dentro da impressora, tá? Muita gente tem dúvidas se, ah, Camila, essa fita aqui eu tiro quando chega. Gente, eu nunca tirei nada, tá? Até porque não vem no manual falando pra gente tirar, então eu que não ia ser a doida de tirar o que não é pra tirar. Como vocês podem ver, nem um saquinho da minha própria impressora eu tirei. Não sei porquê, gente, mas é mania, tipo, pra não arranhar, pra não pegar poeira e tal. Então, eu não tirei nem daqui, nem daqui. Mas a minha impressora, ela não é nova. Ela já tem quatro anos, tá? Ela já tem aproximadamente quatro anos aí, essa impressora. E ela é maravilhosa, ó. Essa aqui é a parte de dentro, que é onde sai o papel, tá? Então, imprime ali, aqui sai o papel. E agora eu vou mostrar pra vocês o tanque de tinta, né? O que é tanque de tinta? Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, aqui, ó, ela é tanque de tinta. Aqui tá o tanque de tinta dela, ó. Então, se a gente sobe aqui, ó. Ó, vai dar um zoom agora aí, ó. Deixa eu ver se vai isso, tá? Ela tá focando aqui pra vocês. Então, isso é tanque de tinta, é quando você mesmo pega e você mesmo recarrega a sua impressora. Então, ó, aqui você torce ou puxa, abre e você recarrega a sua impressora, tá vendo? Você mesmo recarrega a sua impressora aí, ó. Então, aqui já tem todas as cores, tá? Pra gente poder ver aqui, ó, as cores dela, as cores, ó, preto, azul, rosa e amarelo. E aqui também vem algumas coisinhas aqui explicando, algumas coisas sobre a impressora, ó. Como você torce, como você coloca, como você fecha. Tá vendo? Ó, fecha da forma certa, fecha da forma errada. Ó, como você carrega ela da forma certa, como carrega da forma errada. Aqui tá explicando, ó, o nível de tinta, ó, que ele não pode passar dessa setinha aqui, tá? Que no caso aqui já é um alerta, que no caso é esta. Esse risquinho aqui, tá vendo? Esse risquinho aqui, ó, eu não deixo nem chegar nele. A minha, quando tá aqui nessa setinha, já já eu recarrego ela. Por quê? Pra não ter perigo da sua impressora puxar. E se ela estiver sem tinta, ela vai... A sua impressora, ela vai queimar, tá? Então, é... Eu gosto de fazer dessa forma, tá? Eu gosto de... Chegou aqui, eu já recarrego ela. Então, esta é a minha impressora. Então, pra vocês que tinham dúvida aí de qual impressora que eu uso, qual impressora que eu tenho, é essa. Eu amo, 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 amo essa impressora. Já tem quatro anos, nunca me deixou na mão. A única coisa que a gente tem que fazer é sempre resetar ela, né? Coloca um código e tal. Tá? Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, mas, ó... Aqui tem aquela alavanquinha de puxar. Isso daqui também abaixa, tá, gente? Caso você não queira, ó... Isso daqui fica erguido pra você colocar o papel e ele ficar em pé e isso abaixa. E aqui também, ó... Essa parte aqui, ó... Ó, ela também vira pra você colocar o papel aqui todo, ó... E ela dobra pra dentro de novo, caso você tenha que ocupar pouco espaço. Então, essa é a minha impressora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim que você gostou desse vlog que eu vou trazer mais pra vocês. Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aulinha. Um beijo pra vocês.